E chegou quase o grande dia, hoje é sexta, eu vou viajar amanhã com o Diogo, chegou o grande dia, gente, do acampamento, da escalada, da trilha, meu Deus do céu, eu estou nervosa. Então hoje começamos as preparações, né? E como será que tá o meu pai? Como será que tá a cabecinha dele? Vamos descobrir. E aí? Ué, achei que o senhor tava dormindo. Olha lá, furacão. Como que o senhor tá? No sono. O senhor sabe que dia é hoje, né? Dá muda aí, rapidinho. Qual? O senhor sabe que dia é hoje, né? Sexta-feira. Eu vou viajar amanhã. Já tá uma semana, já sonhando. Ah, é? Fala aqui o que ele tava sonhando. Porque a Beatriz era bebê, sei lá. E eu sonhei de novo. Eu sonhei de novo isso daí. O que o senhor tava sonhando? Que eu era bebê? Eu sonhei assim que você era bebezinha, que eu brincava aqui com o papai, eu brincava com você, senti, dava risada com você. E eu sonhei de novo. De novo eu sonhei esse negócio aí. Será que vem um bebezinho por aí? Às vezes o bebê que o senhor viu não era eu não. Cala a boca. Às vezes é um futuro. Tá tão preocupado que chegou a sonhar. Você fica dando risada. Tudo pra você é engraçado, né? Mas o senhor tá bem? Tá tranquilo? Eu vou junto. É, vai lá arrumar as coisas, filho. Não. Não dá tempo. Não, inclusive, eu vou começar... Vai, vai arrumar as coisas. Meu Deus, sério. Vai. Sério? Eu já meio que arrumei a make. Arrumei minhas coisas. Sério mesmo? Ai, tá. Tá bom. Enfim, viu, mamãe? Tem que ver o que eu vou fazer. Tem que levar uma mala, não tem? Tem. Tipo assim, eu tava pensando em levar a bolsa. Mas se levar a bolsa, vai ter que levar uma bolsa pra mim, uma bolsa pro Diogo, uma bolsa pra gente levar as coisas, tipo, de comida. Comida. Leva uma mala só e uma mochila, uma mochila pra vocês levar as coisas na hora que vocês subirem. Pra levar comida, remédio, né? É, na hora que vocês subirem. Roupa. Não, cabe tudo dentro da mala, eu acho, subir dele. É, cabe. Pois, hora que... São só dois dias. Então, daí a hora que vocês foram lá pra subir a trilha, aí vocês preparam a mochila e deixam a mala no... No... Sei lá, é onde. No sítio. A senhora me ajuda, porque, ó, eu tenho que escolher uma roupa pra subir o pico do agudo, uma roupa pra eu ir, que aí vai ser a roupa reserva, e uma roupa pra fazer outra trilha, né? Da cachoeira. E depois eu vou dar roupa a voltar. Que tem que ser uma roupa que pode molhar, porque às vezes vai colocar o pé, né? Não sei. Às vezes eu entro. Tem que levar dois tênis, então. Acho que eu vou levar o couturno. Não, papai, onde tá? É, aquela... Onde é, papai? Amor? Oi. O que você tá fazendo? Ah, mãe, meu... Eu tô fazendo aqui, ó. Tem protetor aqui, esse protetor aqui. Papai. Você tá arrumando? Você tá arrumando? É sério, eu tava brincando com você, esse idiota. Tô brincando, tô falando sério com você, meu. Eu tô brincando com você. É, para, guarde isso daqui. Quer levar, quer levar isso daqui, Beatriz? Eu ia perguntar sobre isso. Aí eu virei, o senhor não tava lá, né? Olha o tanto, olha o tanto que bolso que tem aqui, ó. Olha, aqui já tá cheio de coisa. O senhor já arrumou tudo? Não, tem algumas coisas que tem que levar. Ah, é protetor solar, é repelente pra mosquito, antialérgico. Ai, meu Deus do céu. Eu falei brincando com você? Deixa a menina. Tá deitado lá, que nem um idiota lá, verdade. Agora não sobe. Agora não sobe. Agora não sobe. Não dá, não tem mais vaga. Ué, eu vou de carro, não preciso de vaga. Precisa, sim. Não dá mais. Não vou de carro, durmo no carro. Não dá mais. Outro dia nós vamos. Não dá mais. Outro dia vai só eu e você. Não, não vai só ela. Ah, e eu? Ué, vai junto. Eu falei brincando. A gente vai pra outra trilha. Pode ser? A gente combina outra trilha. Eu não acredito que vocês fizeram isso, né? Meu Deus do céu. Ué, a gente nunca ia... Eu não sabia que o senhor ia acreditar, né? Vocês são duas idiotas. Meu Deus do céu. E você, eu não ia tardado. Não ia acreditar. Ai, tá. Tá, gente, enfim, voltando, né? Precisa escolher a roupa que eu vou. Não se faz, não. Ai, gente do céu, meu pai. Jesus Cristo. O que eu tô falando lá? Não tem... Não, mas se você vai, você não vai dar tempo. Eu vou dar umas coisas. Eu achei que você ia ver. Mas a gente tava brincando, né? O cobertinha da Motor High. E eu deitado aqui, eu quase dormindo aqui. Olha, não filme isso aqui, meu. Não filme. Não filme. Não filme, não, caramba. Você vai se derrubar. Você vai se derrubar. Você vai se derrubar. Ai, meu Deus do céu. Voltando. É, eu tenho esse casaco. Não sei se é casaco. Essa blusa de frio, a gente tem que levar. Eu acho que ela eu vou usar pra subir o pico, né? Porque ela é bem quentinha, tá vendo? Aí eu vou com ela assim, ó. Fechadinha, sabe? Aí eu preciso de uma calça. Provavelmente uma leg, né? Que eu vou pra academia. Vou levar ela que eu vou pra academia. Bom, eu vou ver aqui. Aí eu volto com vocês. Olha, você tá indo pra onde? Você tá indo pra... Tá bonito. Você tá indo pra causar no negócio ou você tá indo pra gramada? Eu não sei se tá bom. Tá, mas eu acho que é bom... Não, eu acho que é bom você ir de tênis. Mas falaram que pra escalar é bom coturno, porque tem esses trecos. Leva o coturno. É, leva. E vai levar. O coturno vai machucar. Vai machucar a perna. Não, ela pode levar o tênis na bolsa. De coturno até beleza, só que ele é mais pesado. E você tem que colocar uma meia troça. Senão vai machucar. Como assim? Uma meia troça. Ah, tem que colocar uma meia novinha. Tem uma novinha dessa daqui, ó. Gente, eu nunca usei essa batonha na vida. Olha o barulho. Imagina pra eu escalar com isso aqui? Eu vou dar a escala e vou estar fazendo um barulho de pão. Tem que fechar direito. É que você nunca usou. Será que eu vou com isso aqui ou vou com o moletom? Se bem que isso aqui é quente. Não, lá vai estar muito frio. Não, então esse daí é quente. Muito frio. Não, mas isso daí é quente. Eu acho que isso aqui é mais quente que o moletom, porque ele corta o vento. Não, mas é... Pra subir? Não, isso daí é pra subir. Ah, não. Esse aqui é meu look pra subida. Look, look. Tem vários tipos de look, né? Aí dá pra marar na cintura. Mas, ó, você vai então, leva o coturno e leva aquele tênis na bolsa. Leva aquele cinza, leva na bolsa. Eu vou com o tênis cinza. Eu vou levar dois, vou levar esse tênis e esse coturno. Aí quando eu for escalar, eu deixo o meu tênis na bolsa. Porque às vezes a sola sai. Já saiu a sola. Saiu porque tava velho, né? Você tomou. Esse daí é novo, nunca usou. Ué, mas tem sapato que quando você não usa, e mesmo ele sendo novo, você vai colocar ele. Sai fora. Então, imagina se sai a sola lá. Não, tem que levar tênis. Tem que colocar o tênis. E vai colocar na roxilona grande. Vai dar bonita. Coloca na pila minha lá. Tá mesmo? Ah, não tá não. Toma bolsa. Ai, gente, eu achei que... Eu achei que isso aqui tá muito curto. Bom, gente, terminei de arrumar minha mala. A roupa que eu vou tá aqui. E eu acho que eu tô com o essencial aqui. Agora eu vou levar essa mala lá na casa do Diogo pra ver o que que ele quer levar. Bom, gente, tô aqui na casa do Diogo. Falei pra vocês que eu ia trazer a mala aqui, né? Pra gente fazer a parte dele. Eu que acabei fazendo, porque homem nessas coisas, é complicado, né? Não sabe nada, é uma lerdeza. Falei, Jesus, deixa que eu faço. Bom, aqui, ó, estão algumas coisas. Aqui é tudo coisa do Diogo. Tudo coisa do Diogo. E aqui é coisa minha, tá? Então, ficou assim. A mala não fechou direito. A gente ainda tem que levar travesseiro, almofada, coberta, garrafa de água e acho que só. Aí aqui só falta colocar a coisa da nossa lente, escova de dente e acho que só. Só isso que falta, porque é coisa que precisa pegar amanhã, né? Porque tem chuva ainda. Mas está pronto. E aí, como que... Você tá ansioso pra viagem? Tô. Eu também tô. Tô ansiosa e tô cansado já. É. A gente falou assim, vamos dormir bastante essa noite, porque a gente nem vai dormir. A gente vai ficar virado, né? Se dormir, são duas horinhas. Mas é isso. Tá animado então, né? Tô. Aguardem o próximo vídeo. Tchau.